Salve, galera! No Minuto IAV de hoje, eu quero voltar a falar sobre as proporções de uma sala. A gente viu lá pra trás que pra você construir uma sala, você pode ter uma proporção já ideal desde o princípio. Mas e se você já tem a sala? Como é que você sabe se a sua sala está correta ou se pelo menos ela está dentro do que a gente considera como ideal? Também é muito simples. Basta você pegar as proporções da sua sala e dividir umas pelas outras. Por exemplo, vamos pegar essa sala aqui, 6,88 por 4,65 com 2,82 de altura. O que você vai fazer? Vai pegar o 6,88 e dividir por 2,82. E depois o 4,65 você vai dividir por 2,82. Os resultados são 2,30 e 1,60. Com o resultado, você traça duas retas e acha o ponto de encontro. Se ele estiver dentro desta mancha, você está com as suas proporções ideais. Esse foi mais um Minuto e a V. Um grande abraço e até o próximo.